Muito bem, pessoal. Foi aplicada no dia 5 de março, no último domingo, a prova do concurso para a Prefeitura de Farroupilha. E aqui na prova de professor de educação infantil e professor de anos iniciais, a banca cometeu um equívoco. Ela cobrou as férias de acordo com o plano de carreira do magistério. E a banca indicou como correta a letra D, 45 dias. Há alguns anos, ou melhor, há 10 anos atrás, era 45 dias. Só que isso foi modificado em 2013 e hoje o professor tem 30 dias de férias, não mais 45. Quem fez a prova de vocês, o examinador, utilizou uma versão desatualizada do plano de carreira. Provavelmente ele pegou lá no site Leis Municipais, que é um site que tem as leis desatualizadas. E quando a gente estuda para um concurso, a gente tem que estudar as leis atualizadas. A própria banca diz isso no edital. E no curso preparatório, eu trouxe para vocês, claro, a lei atualizada, onde constam 30 dias. Quem errou essa questão e marcou a letra A, pode apresentar recurso para a banca, pedindo que mude o gabarito da letra D para a letra A. Como é que vocês vão fazer esse recurso? Vocês vão entrar lá na área de recursos, que só os candidatos que fizeram a prova podem apresentar. E lá, vocês vão indicar o seguinte. Na questão 24, a banca indicou como gabarito a letra D. No entanto, de acordo com o artigo 21 da lei 2637 de 2001, a lei 2637 de 2001 é o plano de carreira do magistério. De acordo com o artigo 21 desta lei, o período de férias é de 30 dias. Isso foi alterado em 2013 pela Lei Municipal 3899 de 2013. E vocês escrevem tudo isso no recurso. Vocês vão dizer, como a Lei Municipal 3899 de 2013 alterou o período para 30 dias, período que antes era de 45 dias, a questão deve ser considerada incorreta e deve ser alterado o gabarito para a letra A. Então, é basicamente isso. Até 2013, eram 45 dias. Só que em 2013, a Lei 3899 de 2013 alterou o artigo 21. E desde 2013, há 10 anos, que é 30 dias de férias, não mais 45. Então, é isso. Quem marcou a letra A deve entrar com o recurso pedindo que a banca troque o gabarito da letra D para a letra A. 30 dias, porque é isso que é o correto. Então, é isso, pessoal. Essa é a nossa sugestão de recurso para os professores de educação infantil e anos iniciais. Eu também olhei a prova dos professores de anos finais e, para os professores de anos finais, eu não identifiquei nenhum recurso. Apenas aqui, para os professores de anos iniciais, que nós temos esse recurso para apresentar.